Bom gente, nada como começar a semana aqui na Bahia de Todos os Santos recepcionando um dos maiores eventos do esporte náutico do mundo que é a regata Transat Jacques Vabre. Já chegaram os primeiros barcos, nos próximos dias Salvador vai estar respirando o esporte náutico. Acabamos de inaugurar a vila da regata e eu tenho certeza que com isso Salvador vai dar ainda um passo mais importante para se consolidar como um dos principais destinos do esporte náutico do mundo inteiro. Então é Salvador seguindo o passo agora aqui na Bahia de Todos os Santos com a Transat Jacques Vabre.